As Forças Armadas e a Polícia Federal vão reforçar a segurança das eleições municipais. Neste domingo, 15 de novembro, tem o primeiro turno nos 26 estados do país. A repórter Luana Karen traz ao vivo pra gente as informações. Oi Luana, bom dia. Olá Renata, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Bom, o Brasil tem 148 milhões de eleitores. No domingo, quem tem domicílio eleitoral em algum dos 26 estados deve votar ou justificar a ausência. Somente os eleitores do Distrito Federal não precisam votar nessas eleições municipais. Já em Macapá, no Amapá, as eleições foram suspensas pelo Tribunal Superior Eleitoral por conta do apagão provocado por um incêndio em uma subestação. Um transformador de alta voltagem está sendo enviado ao Macapá e segundo a concessionária, o restabelecimento de energia está próximo dos 90%. O TSE vai divulgar uma nova data para as eleições municipais em Macapá. Mas nos outros municípios do Amapá, as eleições acontecem normalmente neste domingo. Em todo o país, são mais de 518 mil candidatos a uma vaga de vereador e 19 mil candidatos a uma vaga de prefeito. As Forças Armadas vão atuar nas eleições em 602 localidades por meio da GVA, que é a garantia de votação e apuração. Outros 14 pontos estão em análise pelo TSE, totalizando 616 pedidos de apoio das Forças Armadas. Os militares vão ajudar na logística, como o transporte de urnas eletrônicas e também de agentes eleitorais. E a operação ainda vai assegurar a votação e a apuração dos resultados nas comunidades de difícil acesso, como as ribeirinhas e as indígenas. Vamos ver os detalhes na reportagem de Flávia Grossi. Cerca de 28 mil homens das três Forças Armadas vão atuar durante a votação e também na apuração dos votos. A operação acontecerá em 11 estados do país. São eles Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte e Tocantins. O pedido das tropas federais foi feito pelos tribunais regionais eleitorais e aprovado por unanimidade no Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o TSE, são lugares que têm histórico de conflitos em pleitos anteriores, além de difícil acesso e efetivo reduzido da polícia militar. O porta-voz do Ministério da Defesa, almirante Carlos Chagas Viana Braga, fala da importância da operação. Mais um trabalho dentro das diversas tarefas que vão sendo feitas pelo nosso Brasil afora, mas a gente não pode se furtar a apoiar a população brasileira mais uma vez nesse processo que é tão importante que é o processo da votação e das eleições. A Polícia Federal também vai ajudar nas eleições municipais. Este ano, a corporação vai contar com uma novidade, o uso de drones. Os equipamentos vão sobrevoar as principais zonas eleitorais de todas as regiões do país. Com câmeras de alta definição, os drones conseguem imagens nítidas e em altitude elevada. A intenção é fiscalizar e combater crimes como boca de urna, compra de votos e transporte irregular de eleitores. É fundamental o exercício do voto e para isso o cidadão tem que se sentir seguro, tem que se sentir motivado a votar e não ameaçado, de modo que seu voto não se transforme numa mercadoria. Obrigado. 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 Obrigado.